E bem-vindo a mais uma Recordica do Vicente Mancoco. Mas apareço, por quê? Por passa, eu fiz um ninho na minha ilha. As aves amam vir aqui na minha ilha. Elas são ótimas porque levam sementes de um lado pro outro e assim dão vida novas plantas. Sabe como atrair aves pro jardim? Escolha a melhor opção. Pra atrair aves ao jardim, nós devemos Agitar as mãos e gritar sem parar, chamando as aves. Construir um abrigo com água e sementes. Usar fantasias de pássaro pra elas acharem que formamos um mando. Qual é a opção correta? É ser moleque. Muito bem, você escolheu a opção certa. Pra atrair as aves ao jardim, construa um abrigo pra elas. É hora de colocar em prática os nossos eco-conhecimentos.